Cuidado porque investir na bolsa pode destruir a tua rentabilidade, é isso mesmo. Se você investir na bolsa investindo somente em ações e não investindo também em antiações, você vai perder dinheiro em todos os períodos de queda. Se você quer ter a oportunidade de lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa de Valores, você também precisa investir em antiações, que são investimentos que se valorizam justamente quando as ações caem. E mais do que isso, se valorizam porque as ações caem. Tá bom, mas Vinícius, se eu investir em ações e antiações, eu vou ficar no zero a zero, um negócio vai subir, outro vai cair. Na verdade não, porque as antiações se valorizam pelo menos três vezes mais do que a queda das ações quando essas caem. Vinícius, eu não entendi direito esse negócio. Você quer entender tudo sobre as antiações? Sobre esses investimentos que podem te fazer lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores? Então, muito simples. Fica nesse vídeo até o final que você vai entender tudo sobre isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você vai precisar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na Bolsa e consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. Tanto em momentos de crise quanto em momentos de crescimento da economia. mesmo que nunca tenha investido na vida antes. Só deixando bem claro, nada do que eu falo aqui se trata de day trade, especulação de curto prazo, opções binárias, Forex, IQ Option, assim, um monte de bobagem que só vai te fazer perder dinheiro. É método para pessoas maduras, um método comprovado e validado no longo prazo. E o tema do episódio de hoje é anti-ações. Tudo sobre esses investimentos que fazem qualquer pessoa lucrar quando as ações caem. O maior problema de todo novo investidor da Bolsa é o quê? Interpretar que Bolsa de Valores e ações é a mesma coisa. Isso é um grandíssimo problema. Por quê? Quando a gente acha que ações e Bolsa é a mesma coisa, a gente tolera perder dinheiro em vários momentos. Quando, na verdade, ações é somente um tipo de investimento que tem na Bolsa, mas jamais o único, não é o único. Só que a maioria dos investidores iniciantes, eles são enfeitiçados pelos gráficos de alta das ações. Muita gente, com alguns objetivos por trás, te mostra, olha o quanto rendeu essa ação, olha o quanto rendeu essa ação, olha o quanto rendeu essa ação. E aí, somente os gráficos de alta, somente os momentos de alta. E quem está começando a investir é um bebê no mundo dos investimentos. Eu até brinco com os meus alunos que, poxa, a gente tem que entender, independente da idade que eu tenha, nesse universo, no universo dos investimentos, quem está começando é o bebê. Eu já fui um bebê, fui crescendo com o passar do tempo. O que um bebê faz? Um bebê, ele vive num mundo mágico, ele vive num mundo de fantasia, que é um mundo, é tudo novo para ele, ele fica apilhado, ele fica motivado. Assim como um bebê fica fascinado quando ele pega uma folha de papel para brincar e ele vê que faz barulho, assim ficam os novos investidores quando olham para os gráficos de alta das ações. Tem o mesmo sentimento, a mesma euforia, a maioria das pessoas, não todas, tá? E aqui vem um grande problema, as pessoas, quando estão começando, os iniciantes, geralmente querem ter rentabilidade. Como assim, Vinícius? Eu vou investir meu dinheiro? É óbvio que eu quero rentabilidade. Sim, todo mundo quer rentabilidade. O problema é eu ter só foco em rentabilidade. Por quê? Se eu só estou olhando para valorização, eu não me preocupo com as desvalorizações. Sendo que a regra número um do maior investidor do mundo é nunca perca dinheiro. E a regra número dois é nunca esqueça a regra número um. Mas o que o novo investidor faz? Ele só olha para rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. Assim como uma criança, ela coloca tudo na mão, ela pega, poxa, meu Deus, isso aqui é um post-it, isso aqui colhe em algum lugar, nossa, que legal. Chega uma hora que ela pega uma urtiga na mão e aí ela vai coçar, naturalmente vai fazer mal para ela. Ela pega uma faca e talvez se corta. Assim acontece com os investidores que ficam focados só em rentabilidade, só no mundo da fantasia e esquecem os momentos que as ações caem. Que se a gente for olhar com o passar do tempo, na metade do período de tempo, desde que existem as ações, as ações estão em alta e na outra metade as ações estão em queda. Então eu vou ficar nessa vida inteira de valorização, desvalorização e isso atrasa o meu processo de construção de patrimônio. Por isso na inocência, na inocência, vários novos investidores se dão mal. Só que o que a gente tem que entender aqui é que todos os investimentos passam por momentos de queda. Absolutamente todos, tá? E isso é totalmente natural e inclusive é esperado. Inclusive é esperado que os investimentos passem por momentos de alta e momentos de queda. Isso é a essência do capitalismo. Enquanto existir o capitalismo, vai ter exageros de alta que precisam ser corrigidos por uma queda e as quedas também são exageradas e essas quedas vão ser corrigidas por um novo movimento de alta e a gente vai de exagero em exagero formando uma média. Mas a gente nunca fica numa média. É sempre de exagero em exagero que a gente vai formando uma média de rentabilidade. Então a gente sabe que vai ter queda em qualquer investimento. Para para pensar, seja nas ações, a gente já viu aí no último ano momentos de alta e de queda. Quando a gente vai pensar em fundo imobiliário, é a mesma coisa. Preço dos imóveis, mesma coisa. Por 20 anos os imóveis já ficaram em desvalorização. Só que com tanta troca de moeda muitas pessoas não conseguiram perceber isso. Se eu for pensar no dólar, por exemplo, já teve momentos de alta, momentos de queda. Se eu for ver o ouro, momentos de alta, momentos de queda. Se eu for ver a rentabilidade da renda fixa dos investimentos conservadores, momentos de alta, momentos de queda. Isso é natural e esperado. E o grande problema, entre aspas, é que essas quedas nunca conseguem ser previstas. Como assim nunca conseguem ser previstas? Dá uma olhada nisso daqui. Esse aqui é o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Quando... É tipo o termômetro das ações. Quando essa linha está subindo, tá? Essa linha azul está subindo, significa que na média os preços das ações estão subindo. Quando essa linha está caindo, significa que em média os preços das ações estão caindo. Olha só, eu vou dar uma rápida passada aqui na história. Desde o plano real, de 94 para cá, para você conseguir perceber que ninguém consegue identificar os momentos de queda para as ações. Olha só, 94, 95 era tudo uma maravilha. Poxa, plano real, tudo dando certo. E aí as ações subindo, subindo. Meu Deus, o Brasil finalmente vai se sustentar com uma moeda. Chega 97, vem uma surpresa. Crise russa, crise asiática aqui em 98. E as ações caem, desmoronam. Quanto? Olha só, bem no canto direito aqui, ó. Por causa de surpresas, desmoronam mais de 60%. Queda de mais de 60%. Depois, quando parecia que o mundo não tinha mais fim, engatou um novo movimento de alta, até 2000. Nesse momento aqui de euforia, poxa, o Brasil está ficando mais liberal. Aqui em 99 foi quando o dólar era fixo e ele virou flutuante. Talvez você até lembre dessa época. Até aqui o dólar tinha um preço fixo. Aí para conseguir corrigir os problemas da economia, Poxa, o dólar, agora vamos deixar ele flutuar, ele variar de preço. E as ações subiram, 2000, novas surpresas. 2000 aconteceu o quê? Estouro da bolha das empresas da tecnologia nos Estados Unidos. 2001, crise aqui do lado, aqui na Argentina. 2002, o que aconteceu? Um monte de coisa ao mesmo tempo. Aconteceu crise de racionamento de energia aqui no Brasil, o famoso apagão, não sei se você lembra dessa época, provavelmente agora vai lembrar. Aconteceu um escândalo das contas, um rombo nas contas dos Estados Unidos. Estava acontecendo a corrida eleitoral, onde o ex-presidente Lula estava prestes a ser eleito, todo mundo tinha medo que o Brasil fosse virar um país, uma Cuba da vida. E tudo indicava aqui que as ações iam continuar caindo, só que chega e engata o momento de maior valorização da história das ações, sem ninguém conseguir prever. No auge disso, onde tinha mais gente ingressando no investimento em ações, estoura uma bolha imobiliária americana que acaba impactando todo mundo. Cai rápido, todo mundo achava que era o fim e ia continuar caindo, do nada as ações sobem de volta para quase o mesmo patamar de antes. e aqui era tudo alegria, era tudo euforia. E aí, o que vem depois disso? Uma queda de seis anos consecutivos nas ações, de 2010 até 2016. Em 2016, em 2016, o que aconteceu? Impeachment. Quem esperava que acontecesse o impeachment de novo no Brasil? Isso não era nem contemplável como algo possível. Acontece o impeachment, as ações sobem, 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 e quando tem mais gente de novo entrando no investimento em ações, vem uma surpresa que vem em 2020. E novamente, causa uma queda de mais de 45%, certo? E do nada, as ações voltam para o mesmo patamar de preço que estavam antes, sendo que o mundo está completamente diferente de como estava início de 2020 e final de 2019. Mas a grande verdade é que a gente nunca consegue prever quando é que parou de subir e vai começar a cair. E a gente, essas quedas de 58%, olha só, essas quedas de 57%, 58%, essas quedas de 47%, como foi em 2020, essa daqui, de 53%, nenhuma delas a gente consegue prever. Por quê? Porque a dinâmica, essas variáveis ninguém controla, ninguém sabe quando vai ter uma crise aqui, uma crise lá, racionamento da energia, corrida eleitoral, impeachment, não tem como saber antes que isso vai acontecer. Ou seja, ou seja, eu preciso estar preparado para todos esses momentos. Eu preciso estar preparado para que uma queda comece a acontecer a partir de amanhã, porque eu não consigo prever o futuro. se você é uma pessoa adulta, se você é uma pessoa adulta e tem dois neurônios, você vai concordar comigo agora. Não tem como prever o futuro. Então eu não posso chegar, porque muita gente, 95% das pessoas perdem dinheiro na bolsa, porque elas chegam de forma petulante, achando que vão quebrar a banca e saber mais do que todo mundo. Conseguir prever o futuro? Não vão, porque a gente tem o mesmo poder de previsão do chimpanzé. Então, eu preciso ser maduro o suficiente para eu entender, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu não posso ser infantil a ponto de me enganar dizendo, eu vou conseguir identificar de alguma forma, com informações, com notícias, com gráficos, seja o que for, o que é que vai acontecer no futuro para eu ganhar dinheiro. Não tem como. Eu preciso ter a maturidade de encarar simplesmente a realidade, o mundo real. O que eu faço na minha vida, quando eu sei que algo muito ruim pode acontecer no futuro, e eu sei que o impacto disso vai ser muito grande na minha vida? Se acontecer, eu simplesmente me preparo para esse momento. Então, por exemplo, tem um carro, o que eu faço quando eu tenho um carro? Eu contrato um seguro de carro. Por quê? Se eu bater o meu carro, eu posso perder o meu carro, pode dar uma perda total. Eu posso bater num carro, num valor muito superior, e dar perda total naquele carro, ter que pagar aquele carro. Então, é muito mais barato eu ter um seguro. Quando eu estou pensando na minha vida, na minha família, o que eu faço? Eu faço um seguro de vida. Quando eu estou pensando na minha casa, se eu tiver uma casa, no meu caso eu não tenho imóvel, mas se eu tivesse uma casa, o que eu teria? Um seguro residencial. Quando eu estou pensando na minha saúde, poxa, eu posso ter uma doença que pode custar 2 milhões de reais a cura. O que eu faço? Um plano de saúde. Tudo isso são mecanismos de blindagem. Para eu me blindar, de um cenário muito ruim, que é provável que aconteça algum dia. Se não é provável, no mínimo é possível. E eu quero estar preparado para esse momento. Então, se isso acontece com a minha saúde, com a minha família, com a minha vida, com o meu carro, com a minha casa, por que não deveria acontecer a mesma coisa com os meus investimentos? Exatamente da mesma forma. Só que tem uma coisa importante aqui. Quando a gente investe na Bolsa, geralmente a gente investe por meio das ações. É o investimento mais conhecido que existe, né? E as antiações são justamente esses seguros das ações. Só que é um seguro diferenciado. É como se fosse um seguro premium. É um seguro que ele é antifrágil. Como assim antifrágil? Imagina o seguinte. Eu tenho essa caneca, tá? Essa caneca aqui, se eu derrubar ela no chão, o que acontece com essa caneca? Ela quebra. Então, essa caneca é frágil. Eu não posso derrubar no chão. Senão, ela quebra. Se eu investir somente em ações, o que pode acontecer? Vem um momento de queda, é igualzinho a essa xícara cair no chão e eu sofri uma queda de 50%, isso aqui quebra a minha xícara. Eu não tenho mais essa metade de cima, só tenho a metade de baixo. Agora, o que é algo antifrágil? É algo de borracha, por exemplo? Não. Algo de borracha é algo robusto. Por exemplo, imagina um pneu, tá? O pneu, eu vou lá e, por exemplo, ele cai no chão, ele fica no estado normal. Ele não se quebra, mas ele também não tem nenhum benefício por causa dessa queda. Algo antifrágil, a gente pode categorizar, a gente pode exemplificar como uma hidra, que é um ser mitológico. Não sei se você já ouviu falar nesse ser mitológico que é uma hidra. O que é essa hidra? Deixa eu te mostrar aqui. Uma hidra nada mais é do que este bichano aqui. Basicamente, segundo a mitologia, se a gente cortasse a cabeça do uma hidra, nasceriam duas cabeças. Se eu cortasse cada uma das duas, nasceriam mais duas de cada lugar, seriam quatro, e assim por diante. Ou seja, isso é algo antifrágil, é algo que se beneficia do momento de caos, do momento de queda, do momento, abre aspas, negativo. ruim, certo? E isso são as antiações. Por quê? Por que que assim são as antiações? Porque quando, uma grande dúvida que as pessoas têm é, se eu investir em ações, investir em antiações, poxa, eu não vou ficar no zero a zero, um vai subir, o outro vai cair, eu vou ficar no zero a zero, depois o contrário vai ficar no zero a zero. Não. Aqui que entra a antifragilidade, aqui que entra a hidra. Aquilo que sobe, sempre sobe muito mais do que a queda daquele que cai. Eu vou te mostrar com exemplos do que aconteceu na história, tá? Ou seja, se eu combino essas coisas da forma certa, nas medidas corretas, eu consigo ter uma rentabilidade maior do que somente o investimento em ações, estando sempre em alta no meio do caminho. Isso é possível. Por causa dessa característica diferente, de um seguro diferente, tem a antifragilidade aí no meio. Foi justamente isso que fez o Bruno Vieira, meu aluno, conseguir ter... Olha o resultado que ele teve. Dá só uma olhada. Meu maior desafio foi acreditar que eu conseguiria, porque eu não sabia nada. Eu não entendi o que era bolsa. Igual eu te falei, eu não sabia o que era Ibovespa. Entendeu? Pra mim, eu sabia que existia ação, mas não sabia nem como que era o código. de ação. Não fazia nem ideia. Então, esse foi o maior desafio. Acreditar que eu, uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum em relação ao investimento em renda variável, pudesse conseguir resultados que eu via nos seus vídeos, que eu via nos seus alunos. Como eu estava na renda fixa, era 3% ao ano. E a partir do momento que eu passei a investir, eu até mandei pra você o resultado, no dia 1º de setembro, eu completei seis meses de programa, minha carteira já estava rendendo 27,40%. Isso, enquanto o Ibovespa estava com menos 14%. Então, se a gente for olhar essa variação, eu estava 41% acima do Ibovespa. E sem investir tudo em renda variável, né? E sem investir tudo em renda variável. Hoje, eu tenho 50% que está na renda fixa ainda. Eu passei a fazer as análises seguindo a metodologia e desde então eu tenho tido uma rentabilidade excelente, né? Eu finalizei aí esse ano de 2020 com uma rentabilidade de 33%. Foi um ano onde a Bolsa quase terminou no negativo. Olha só, por causa dessa característica de antifragilidade que tem as antiações, essa relação de ações e antiações, é que o Bruno, tendo metade do seu dinheiro em renda fixa, conseguiu, mesmo assim, estar sempre em alta e lucrando muito mais do que estava acontecendo com as ações naquele período de tempo. Então, olha só, agora você deve estar com uma pergunta na cabeça. Vinícius, me explica, pareceu interessante esse negócio de antiação. Me fala mais sobre isso, me explica melhor sobre isso. Vamos lá que eu vou entrar fundo nisso hoje. O que é uma antiação? É um investimento que se valoriza quando as ações caem. E mais do que se valoriza quando as ações caem, se valorizam justamente porque as ações estão caindo, tá? E, por causa de uma regra muito simples que eu vou te explicar a seguir, se valoriza duas vezes, três vezes, ou até mais do que a queda das ações. Tem uma queda assim, a valorização das antiações é assim. Quando as antiações caem, elas caem assim. E a alta das ações é assim. Entende? Tem essa assimetria que eu vou te explicar mais e melhor o porquê a partir de agora. Então, o que acontece? Se eu quero, grava essa chave. Se eu quero estar sempre em alta, se eu quero lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, se eu vou investir em ações, não é questão de opinião, eu preciso, eu tenho a necessidade de investir em antiações. Se não, naturalmente, eu vou lucrar quando as ações subirem, eu vou perder quando as ações caírem. Se eu entrar, começar a investir em ações logo antes de uma grande queda, que a gente nunca sabe, talvez agora venha uma grande queda, eu posso atrasar a realização dos meus objetivos em 10 anos, em 15 anos, como já vem acontecendo desde 2008, para quem, por exemplo, fez um aporte lá e não fez mais nenhum aporte. Essa pessoa até hoje não recuperou o dinheiro perdido por causa da inflação. Tem outros cálculos, outras contas aqui para eu conseguir te mostrar isso, mas agora eu preciso que você acredite em mim, senão eu vou prolongar essa live aqui por 3 horas, tá? Mas o que acontece? Entenda, se você quer lucrar nas ações nas quedas da Bolsa, você precisa de antiações. Mas quais são essas antiações? O que são essas antiações? Me fala, me explica melhor, seja mais específico, Vinícius. Vamos lá. A partir de agora, eu vou te apresentar as duas antiações clássicas que existem. A primeira antiação se chama dólar. Exatamente. Dólar, a moeda, Vinícius? Sim, a moeda. Talvez você saiba, talvez não, mas desde 1999, o que define se o dólar vai subir ou se vai cair? Até 99 era o governo, tinha um valor específico que era corrigido com o passar do tempo por essa tal de inflação. O que é inflação? É o aumento dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia, alimentação, combustível, educação, tudo, tá? Até 99 era assim. A partir de 99, virou o câmbio flutuante. O que é esse tal de câmbio flutuante? Basicamente, à medida que dólar vai entrando no Brasil, investidores estrangeiros colocam seu dinheiro dentro do Brasil para fazer investimento, o dólar cai. À medida que os investidores estrangeiros tiram dólares do Brasil, o dólar fica mais escasso. Por isso, o dólar sobe. Pensa assim, por que existem vinhos caríssimos de safras especiais? Por que existem bolsas de edições limitadas que têm o mesmo couro de outras bolsas e custam milhares, dezenas de milhares de dólares? Talvez tenha até mais caro que isso. Edições especiais de carros por causa da lei da escassez. Lei da oferta e demanda. É a mesma lei. Quanto menos menos de algo existe, mais valioso é aquilo. Por que ouro vale tanto e um latão que qualquer um pode fazer, que saiba fazer, vale tão pouco? Porque o ouro é muito mais escasso, o ouro é puro, é mais difícil de ser encontrado. Tudo aquilo que é mais escasso vale mais. Então, com o dólar é assim mesmo que funciona na economia. Se está entrando muitos dólares no Brasil, o que acontece? Se o investidor estrangeiro está entrando com dinheiro aqui no Brasil, o dólar cai, porque ele fica mais fácil de ser encontrado. Se os investidores estrangeiros estão tirando dólares aqui do Brasil, o que acontece? Agora ele está mais escasso. Antes ele estava mais disponível, por isso o dólar caía. Agora ele está mais escasso, porque estão tirando, então ele fica mais valioso. Então, quando tem demais, quando está aumentando a quantidade do que tem, cai o preço. Quando está diminuindo, está ficando mais raro, mais escasso, aumenta o preço. Certo? E tem algo que poucas pessoas sabem, mas 45,5%, ou seja, quase a metade de todo o dinheiro investido nas ações brasileiras é de quem? Quem que investe? Investidor estrangeiro. Independente, como se estrangeiro? De qualquer outro país que não seja brasileiro. Independente de que país ele é, qual é a moeda que é usada para as transações internacionais? É o dólar. Então, entrando com dólares aqui no Brasil, para investir em ações, qual é a dinâmica que acontece? Entra dólares, o dólar cai. Para que o investidor estrangeiro vai entrar com dólares aqui? Ele vai investir esse dinheiro. A maior parte, o investimento é direcionado para o investimento em ações. Muito dinheiro, bilhões, hoje tem centenas de bilhões, muito dinheiro sendo investido em ações faz o preço das ações subirem. Por quê? Porque é muita gente querendo comprar algo que está lá. Poxa, se tem muita gente querendo comprar, quem quer vender vai dizer, opa, tem muita gente querendo comprar, vou subir o preço, eu te vendo, mas por um preço maior do que está hoje. E aí o preço vai subindo. Então, a gente vê essa dinâmica do dólar e das ações e o contrário também. Está vendo isso? O que isso tem a ver com o dólar ser uma antiação? Simples. Em momentos de qualquer crise que existe no país, o que os investidores estrangeiros fazem? Eles pensam, poxa, estou tendo uma crise no Brasil, acho que eu vou deixar meu dinheiro lá, derretendo por seis anos como foi o período de quedas da última crise que aconteceu entre 2010 e 2016, acho que eu vou deixar meu dinheiro lá, claro que não. Ele pensa, poxa, vou tirar, já que está começando uma crise, vou investir em um outro país. Porque ele já investe por meio do dólar, ele não tem como se blindar, se proteger de quedas usando essa antiação, usando o dólar, porque a moeda que ele usa é o dólar mesmo. então ele não tem como usar esse mecanismo que a gente usa. Então ele precisa focar em investir em outro país, qualquer outro país. E aí, se ele vai vender ações aqui, ações caem. Normal para um período de crise. E o dólar justamente sobe e se valoriza porque ele está tirando os seus dólares daqui. Num momento de crescimento da economia, o que acontece? O investidor estrangeiro, ele quer investir no Brasil, ele entra com dólares no Brasil. E isso faz com que o dólar caia. Porque tem mais dólar disponível. E o que ele vai fazer com esses dólares? Ele vai investir em ações e as ações sobem. Então a gente tem esse contrabalanceamento. Isso nos mostra que o dólar é uma antiação clássica para os momentos de crise que acontecem no Brasil. Deixa eu te mostrar aqui alguns exemplos, tá? Vou te mostrar agora o que aconteceu entre 2000 e 2002. Olha só. Aqui na tela você está vendo o comportamento, o que aconteceu com o preço das ações de 2000, tá? Até o final de 2002. Uma grande queda nas ações de 53%. E aí o nosso primeiro pensamento é opa, se eu tivesse uma antiação ela ia subir 53%? Porque se ela subisse 53% não me adianta. Por que não me adianta? Porque eu ia ficar 0x0, eu ia perder 53% aqui, ia ganhar aqui, ia ficar no 0x0. Mas dá uma olhada agora no que aconteceu com o dólar nesse período de tempo. O dólar ele chegou a se valorizar 124, 125%. Mais de duas vezes a queda que aconteceu nas ações que estava na casa dos 53%, 54%. Vamos pegar um momento mais adiante na história. Vamos pegar um momento entre 2008 e 2016. as ações tiveram uma queda logo tiveram uma alta depois engatou uma queda real de novo. As ações caíram quanto? Ó, 48% aproximadamente. Enquanto isso, quanto que o dólar chegou a se valorizar? 150%, mais de três vezes mais do que a queda. Então imagina o seguinte, imagina você pegar e ter investimentos que um está em queda de 50%, caraca, meu Deus do céu, e o outro está subindo 150%. 150%. Qual é o desespero que você tem durante a maior crise da história republicana brasileira? Qual é o nervosismo que você tem durante um período que combinou um momento de estouro da bolha imobiliária americana, um momento de guerra no Iraque, um momento de crise nas economias europeias, Grécia falindo, Itália falindo, os países quebrando, um momento da maior crise da história brasileira até então, da história republicana brasileira até então. Que nervosismo você teria se tivesse uma combinação desses investimentos, por exemplo? Absolutamente nenhuma. Isso aqui, toda análise que a gente faz é de longo prazo, né? Se eu for olhar, por exemplo, num horizonte de tempo menor, olha só, de 2 mil para frente, de 2 mil para frente, quanto que as ações chegaram a cair? Cerca de 41%, 42%, 43%. Quanto que o dólar chegou a subir? Chegou a subir 42%, 43% também, porque isso aqui é curto prazo. Olhando o horizonte de tempo mais dilatado, as ações voltaram mais ou menos para o 0 a 0, enquanto o dólar está se valorizando mais de 30% desde o início de 2020. E a gente consegue ver essa clara correlação, mesmo num período em que os dois se valorizam juntos, olha só. Quando um cai, o outro sobe, quando esse aqui que estava subindo está caindo, esse outro sobe, quando esse aqui começa a cair, o outro sobe, e a gente vê isso como um espelho, porque é fluxo, é o comportamento humano. Eu não estou dizendo aqui, não estou olhando para o passado e dizendo, olha o que aconteceu com essa ação, com base no que aconteceu, isso pode acontecer. Não, história sem lógica é lixo, não vale nada. Por quê? Você não pode usar aquilo para tomar uma decisão para a partir de hoje. A história tem que ter passar um ensinamento, senão não vale nada. Pode pegar essa história, arquivar e não precisa saber isso. Agora, quando eu entendo que essa alta das ações aconteceu justamente porque o dólar estava em queda nesse período, porque era investidor estrangeiro entrando com dólares aqui, comprando mais ações, e essa queda nas ações é justamente porque o investidor estrangeiro estava fugindo e estava tirando dólares aqui do país e assim por diante, eu consigo entender que isso aconteceu, por que isso aconteceu e por que isso deve continuar acontecendo. Porque isso não é simplesmente algo que aconteceu e eu vou tirar como base de que, opa, isso é interessante, essa rentabilidade histórica foi boa e eu vou confiar que no futuro vai ser assim. Não tem como. Agora, se eu entendo que é base do comportamento humano, o comportamento das pessoas influencia nisso e causa isso, gera um processo natural e é um espelho com o passar do tempo, eu consigo ter paz mental e tranquilidade de que isso, olha só, é um espelho. Só que aquilo que sobe sempre sobe mais do que a queda daquele que cai. Esse é o seguro antifrágil que são as antiações. Eu consigo ver essa correlação, olha esse negócio, é um espelhinho. E mesmo num período diferente, diferente, que foi de 2017, 2018 pra frente, onde os dois investimentos se valorizaram juntos, ó, de 2008 pra frente, a gente consegue ver claramente que quando um sobe, o outro cai. Quando o outro sobe, um cai. Quando um sobe, o outro cai. E vice-versa, o comportamento continua exatamente o mesmo. Mas Vinícius, por que que ações e dólar subiram juntos de 2018 pra cá? Muito simples. A gente tá enfrentando desde 2018 um cenário diferente da história no Brasil. Como assim um cenário diferente? Uma taxa Selic muito baixa. Vinícius, para aí, que bicho é esse taxa Selic? Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Essa taxa ela é definida a cada 45 dias por um comitê do Banco Central que determina. Essa vai ser a taxa porque ele quer controlar os preços pra que os preços não aumentem muito das coisas que a gente compra no dia a dia porque isso desestabiliza a economia. E essa tal de taxa Selic que serve pra controlar os preços também serve como indicador de rentabilidade da renda fixa, dos investimentos conservadores, investimentos do banco, poupança, CDB, LCI, LCA. Então, a gente tinha um cenário lá de 2015, 2016, com esses investimentos rendendo 15% ao ano, 14%, 13% ao ano. E em 2018, esse rendimento começou a desabar. Começou a desabar pra 6%, pra 5%, chegando até um estágio em 2020 a menos de 2% ao ano. A poupança estava rendendo 1,4%. Então, como a rentabilidade da renda fixa ficou muito mais baixa que antes, os investidores sedentos por ter mais rentabilidade, investidores brasileiros começaram a comprar ações mesmo sem saber direito o que estavam fazendo. Por isso que a Bolsa saiu de 1 milhão de investidores pra 3 milhões. Porque era um monte de gente comprando. Isso forçou esse preço a subir. Por que o dólar subiu nesse período? Porque o investidor estrangeiro não é maluco. Ele não é bobo. ele viu o que? 2018, 2019 acontecendo guerra comercial entre Estados Unidos e China. O que que ele pensa? Tá tendo uma guerra comercial entre duas grandes potências. Onde o Brasil, um dos países que tem relação comercial forte com esses dois países que estão brigando. Uma hora isso pode respingar no Brasil, que é um país subdesenvolvido e vai ser muito mais afetado do que esses dois países que estão brigando. Então eu vou é tirar o meu cavalinho da chuva. Eu vou é tirar o meu dinheiro que tá investido nas ações brasileiras porque eu não sei no que que isso pode dar. E aí esse fluxo fez com que, olha só, inicialmente até as ações caíssem por aqui. Só que como foi muito forte essa pressão dos investidores brasileiros, as ações conseguiram subir com o passar do tempo. Mesmo com o dólar subindo, mesmo com o investidor estrangeiro até hoje tirando dinheiro do Brasil porque ele não é bobo. Ele sabe que como ele não tem uma proteção, uma antiação, ele não tem como ter isso, ele sabe que é muito mais arriscado ele investir no Brasil num cenário da guerra comercial entre Estados Unidos e China, num cenário de pandemia, mas ainda tirou mais dinheiro de países subdesenvolvidos e num cenário pós-pandemia, enquanto a maioria dos investidores fica eufórico achando que, meu Deus, tudo mudou e agora a bolsa vai pra cima, o investidor estrangeiro diz, ó, eu não vou cair nessa não. Pode ter uma grande crise e eu não quero estar investindo num país subdesenvolvido. então ele pega seus dólares e vai embora com isso o dólar sobe. Agora a gente está vendo um movimento que é o contrário, que é o oposto, a nossa taxa selic subindo. Os investimentos da renda fixa vão passar a se valorizar bem mais do que antes e toda essa alta aqui, ó, das ações pode ir por água abaixo. Vinícius, você está dizendo que vai acontecer? Não, não tem bola de cristal. As ações podem subir ou podem cair. 50% de chance para cada lado. Agora, eu tenho que estar preparado para lucrar se elas subirem ou se elas caírem. Fazendo uma boa combinação de ações e de ações eu consigo capturar isso. Agora, se eu quiser apostar, aí eu vou depender da sorte. Mas o fato é, com os investimentos da renda fixa se valorizando mais do que antes, pode ter um cenário para as ações muito semelhante ao que aconteceu em 2008. quando as ações desabaram, subiram tudo de volta na euforia, bem como aconteceu em 2020, depois veio uma grande crise, uma grande queda nas ações. Pode ser que isso aconteça a partir de agora. Pode ser que não. Quem vai estar pronto, estruturado para estar sempre em alta, vai lucrar independente do que acontecer a partir daqui. Por quê? Tem a combinação entre ações e antiações. Consegue ter uma rentabilidade muito superior naquele investimento que sobe. Por quê? Porque tudo aquilo que sobe sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai. Por que, Vinícius, tudo aquilo que sobe sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai? Porque eu olhando, por exemplo, entre 2008 e 2016, eu vejo que as ações caíram 48% e o dólar subiu 150%. Simples. Qual é o máximo de queda, de perda que a gente pode ter em qualquer investimento? 100%. Não tem como você perder mais de 100% se você investir como um investidor sempre em alta. Se você for um apostador, um especulador, fizer financiamento, pegar empréstimo com a corretora, aí é outra história. Se você aplicar o passo a passo do investidor sempre em alta, você nunca vai ter a possibilidade de perder mais de 100% do que investiu. Se você investiu 10 mil reais, se você investiu 50 mil reais, se você investiu 200 mil reais, se você investiu 500, 1 milhão, mil reais que seja, não tem como você perder mais do que investiu. Você foi lá e investiu numa ação sem saber o que estava fazendo, seguindo dica na internet. E aí, a probabilidade é que uma hora ou outra você vai investir numa ação e essa empresa vai falir. Quanto que vai valer sua ação? Zero? Ah, mas ela faliu, a empresa tem dívida, não tem problema. Ninguém vai bater na tua porta e dizer, ó, Vinícius, vim aqui levar o teu sofá porque você era acionista da empresa tal e ela ficou devendo pra gente. isso não existe. Então, o máximo que você pode perder é 100%. Quando as ações caem, 40%, 50%, 60%, o que que os investidores fazem? Eles pensam o seguinte, opa, esse negócio já caiu demais, já caiu pela metade. Pode cair mais? Pode. Pode cair 90%? Pode. Ações americanas caíram 89% em 1929. 89%. Levou 22 anos pra recuperar. Caiu 89%. Pode cair mais? Pode. Mas, algo é inegável. Essas ações estão muito mais baratas do que estavam antes. Muito mais baratas do que estavam antes. Vou colocar um pouco de dinheiro nisso porque mesmo se cair mais um pouco, isso tá barato demais. Tá dado. Então, vou fazer uma fezinha aqui e vou colocar um pouco de dinheiro. Um monte de gente fazendo isso faz com que os preços fiquem estacionados, parados. Pode ver que a partir daqui, as ações não conseguiram cair mais. Deram uma altinha, uma queda, uma altinha, uma queda, depois teve mais uma queda, mas quando chega nos 40% da desvalorização, geralmente é um estágio ali que estaciona. Mas olha o que acontece com o investimento que tá subindo. Ele não tem um limite de alta. Pode subir 100, 200, 300, 400, 600, 700, 700, o que for, esse investimento ele não para de subir. é justamente por isso que tudo aquilo que sobe sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai. Porque existe um máximo de perda de 100% em qualquer investimento. Se você fizer tudo errado. E o máximo de ganho não existe. Por isso que essa combinação ela é vencedora. Tá bom, Vinícius, entendi. Mas se as ações e o dólar subiram juntos, eles não podem cair juntos também? Isso nunca aconteceu na história e não faz nenhum sentido acontecer. Por que não? Pensa comigo, quando que as ações brasileiras caem? Quando? Momentos de crise. Tá? Beleza. Quando que o investidor estrangeiro decide comprar ações de empresas de um país? Em momentos de crise ou em momentos pós-crise? Momentos de crescimento da economia? Momentos de crescimento da economia. Então, pra ações e dólar caírem juntos teria que acontecer exatamente o seguinte. Teria que acontecer uma forte venda de ações ao mesmo tempo que tem muito dólar entrando aqui no nosso país. Investidor estrangeiro comprando muito. Então não faz sentido se ele comprar muito as ações vão subir, não vão cair. Entende? Por isso que não faz nenhum sentido ações e dólar caírem juntos. Nunca aconteceu na história e não faz nenhum sentido acontecer. Apresentei pra vocês uma antiação. Essa antiação serve pra momentos de qualquer crise que aconteça que envolva o Brasil. O Brasil entra em crise. Só que existe uma outra antiação. Uma antiação que ela é otimizada, ela é melhor nos momentos de crises internacionais. Ou crises em países desenvolvidos que afetem o Brasil de alguma maneira. essa outra antiação é o ouro. Justamente o metal, o ouro. Por que que o ouro se valoriza em momentos de crise internacional? O que acontece? Vamos pensar numa criança. O que que uma criança faz quando ela cai, tá correndo, cai no chão, rala o joelho? Se ela tem a mãe perto, ela vai correndo pro colo da mãe. Isso é o que o investidor estrangeiro faz. Pensa no seguinte cenário, tá rolando uma crise internacional. Poxa, primeira atitude do investidor estrangeiro é o que? Tirar o dinheiro dele dos países subdesenvolvidos. Tirando o dinheiro dele dos países subdesenvolvidos, ele vai investir em um país desenvolvido, porque é um país mais forte, é um país que tende a sofrer menos com essa crise internacional. E aí, nesse momento, ele passa algum tempo e ele vê opa, as ações por aqui, nesse país desenvolvido, também estão caindo pra caramba. Pra onde que o investidor estrangeiro corre nos momentos de crise internacionais? Pro único lugar possível. Ele corre pro colo da mãe. Quem é a mãe dos investimentos? Quem é o investimento mais antigo do mundo? É o investimento em ouro. É por isso que a gente vê o ouro se valorizando muito, absurdamente, nos momentos de crises internacionais. porque todo mundo, lembra da lei da oferta e demanda? Todo mundo vai correndo pro ouro. Só que tem uma quantidade limitada de ouro. Então, quem tem ouro vai vender, mas vai vender por um preço superior. Se muita gente quer comprar, o preço do ouro acaba subindo e subindo pra caramba. Vamos dar uma olhada em alguns momentos aqui, deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Nessa linha azul aqui, a gente está vendo, lembra dele? índice Bovespa, o termômetro das ações. O índice que calcula a rentabilidade média das ações. Se a linha está caindo, ações estão caindo. Se a linha está subindo, ações estão subindo. Vamos dar uma olhada no ouro agora. Vamos pegar o intervalo de tempo entre 2008 e 2012. O que aconteceu entre 2008 e 2012? 2008 aconteceu o estouro da bolha imobiliária americana. 2011, guerra no Iraque. Isso é uma crise internacional. 2011 e 2012 aconteceu a quebra, a falência das economias europeias, principalmente Grécia, Itália, depois acabou se espalhando mais um pouco. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com o ouro nesse período de tempo. Olha só. Aconteceu a bolha imobiliária, intensificou com a guerra do Iraque, intensificou mais ainda com a crise das economias europeias. Então, enquanto nesse intervalo de tempo as ações estavam caindo 36%, chegaram ao máximo de queda de 57%, 58%, naquele período de 2008, o ouro se valorizou 144%. Olha só que loucura. Um outro intervalo de tempo, vamos olhar de 2017 para frente, para a gente pegar dados mais recentes também. 2017 até o início de 2020. Vamos ver até o início de 2020. Quanto que o ouro se valorizou? 76% aproximadamente. No momento, que foi justamente naquele momento onde os investidores brasileiros estavam sedentos por investir em ações por causa da baixa na taxa Selic. E aí, afetou-se os investimentos de renda fixa e focaram em investir em ações, por isso que ambos subiram juntos. Agora, vamos olhar só em 2020. Num cenário pós-pandemia, o que é que aconteceu? Num cenário de pandemia, num cenário de crise internacional, olha o negócio galopante que foi isso aqui. Ações caindo 43%. Quanto que o ouro chegou a subir em 2020? Chegou a subir 65%. E é um intervalo de curto prazo, tá gente? A gente está olhando aqui intervalo de meses, então é um intervalo de curto prazo, a gente tem que considerar isso, sumindo mais do que a queda das ações, tá? Até o fim de 2020, ele se valorizou aproximadamente aí 50%. Se eu olhar de 2017 até hoje, vamos ver quanto que dá? Combinando guerra comercial em Estados Unidos e China, combinando pandemia, o ouro subiu 153%. Por causa do que? Das crises internacionais. É justamente pra onde os investidores correm. Na crise internacional fica nítido a velocidade de alta desse negócio. E aí é muito engraçado porque, não é engraçado, mas é algo diferente assim, porque eu lembro que quando começaram as quedas em 2020, em março, tudo que eu queria fazer era conseguir ajudar as pessoas a ficarem calmas. Tinha muita gente investindo na bolsa, muita gente que recém tinha começado, não sabia o dia que estava fazendo. A maioria das pessoas que começam invertem a lógica. A lógica é primeiro saber o que fazer e depois eu fazer. Mas muitas vezes a gente quer aprender fazendo. Isso aqui custa caro aprender fazendo. E aí tinha muita gente investindo que não estava preparado para aquelas quedas. E as pessoas ficavam malucas, realmente paranoicas. E eu fiz uma série de lives que foi um quadro diferente que eu fiz só por causa das quedas das ações em março. Que foi o quadro driblando a queda. Nesse quadro que toda vez que as ações caíam em média 10% ou mais eu abri uma live e o meu objetivo era acalmar as pessoas. Eu lembro do comentário de uma moça que ela dizia assim, eu não consigo entender como você consegue passar essa paz, essa tranquilidade num momento de queda nas ações desse tamanho, de forma tão rápida. e querendo ou não as quedas de 2020 foram foi a queda mais rápida da história da bolsa. Mais rápida, mais violenta. Não foi a maior, mas foi a mais violenta. Só que eu quero que você olhe agora para isso aqui que eu estou te mostrando. Vinícius, você está me mostrando um gráfico e você me disse que não precisava saber de gráfico para investir na bolsa e não precisa. Eu só estou te mostrando porque eu quero te comprovar o que eu estou te falando. Olha só, quando eu tenho um investimento caindo 42%, eu tenho um outro subindo 42% e um outro subindo aqui nesse mesmo período de tempo 56%, faz as contas desse negócio. Por exemplo, se eu tivesse um terço do meu dinheiro em cada lugar, teria algum motivo para eu ficar tenso, nervoso, preocupado? Claro que não. Agora, se eu estou investindo somente em ações, eu tenho que tolerar isso aqui. se eu invisto também em anti-ações, eu tenho paz mental porque eu sei que a todo momento, independente do que acontecer, eu vou ter investimento se valorizando na minha carteira e se valorizando mais do que a queda daquilo que cai. Só que isso não é tudo. Isso não é tudo. Quando eu tenho esse tipo de comportamento nos meus investimentos, eu tenho uma oportunidade que muitas pessoas não conseguem enxergar. As pessoas olham, mas não conseguem enxergar. Que é o quê? A gente pega um momento de grande valorização. É claro que eu não vou conseguir saber quando que foi a maior alta e vai começar a cair. Não tem como a gente prever o futuro. Mas agora, se eu tenho esse tipo de combinação entre ações e anti-ações, eu posso aproveitar o momento de grande alta aqui e eu vender uma parte desses meus investimentos que estão subindo com lucro. justamente para comprar isso aqui a preço baixo. Comprar em promoção com 40% de desconto. Poxa, Vinícius, mas se eu investir só em ações, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu aporte mensal, o quanto eu invisto por mês, e aí eu compro, aproveita e compra as ações mais baratas. Você pode fazer isso. Só que uma coisa é você investir só o que você aporta por mês. Outra coisa é você investir isso, pegar esse dinheiro, pegar mais um pouco do lucro que você está tendo com esses investimentos que estão super em alta aqui e você comprar muito mais em promoção. Aí sobe mais um pouco, cai mais um pouco aqui, você vai lá, vende com lucro um pouco de novo isso daqui e compra aqui a preço baixo. Com o passar do tempo, naturalmente, o que acontece? Olha só, deixa eu te mostrar. Essas linhas se cruzam. O que estava subindo aqui passa a cair, o que estava caindo aqui passa a subir. O que você vai fazer nesse momento? Como você comprou muitas ações em promoção quando estava em queda, justamente com o lucro daquilo que estava em alta, agora você vai fazer o contrário. Você vai aproveitar essa grande quantidade do que você tem hoje porque você comprou em promoção e você vai vender essa grande quantidade e ter ainda mais lucro para comprar o quê? O que estava em alta antes e está em baixa agora, está em promoção agora. Para que você tenha uma maior quantidade disso daqui para conseguir vender quando isso começar a subir. Entende? Então, quando eu tenho essa combinação de investimentos, eu tenho uma espécie de financiamento gratuito. Porque eu consigo, com uma parte do lucro daquilo que está subindo, comprar investimentos em promoção. E eu vou acumular uma quantidade muito maior para vender ele quando ele estiver subindo. Entende? e isso aqui que estava subindo eu aproveitei para vender em alta porque uma hora vai voltar a cair como aqui já está começando a cair. E não sei se vai continuar caindo ou se vai subir. O fato é que eu consigo pegar mais do que eu só ter uma rentabilidade sempre maior naquilo que sobe em relação àquilo que cai, eu consigo usar essa espécie de financiamento gratuito, vender um pouco do que está subindo, comprar do que está caindo para justamente eu conseguir lucrar muito mais com o passar do tempo replicando essa estratégia com o passar dos meses com o passar dos anos eu consigo ter uma rentabilidade muito maior. É por isso que é natural se eu aplicar toda a metodologia passo a passo eu conseguir ter uma rentabilidade maior do que investimento em ações com muito menos volatilidade nos meus investimentos. Com muito mais estabilidade, com muito mais previsibilidade nos meus investimentos. Porque eu não conto só com o meu aporte mensal para eu aproveitar quando o investimento está em queda está barato é uma oportunidade eu pego um pouco do lucro daquilo que está se valorizando de forma violenta positivamente falando e eu acrescento e compro muito mais em promoção acumulo mais quantidade para eu vender mais quantidade quando ele subir e assim naturalmente eu acabo lucrando muito mais. Então eu não preciso ter medo de ficar no zero a zero quando eu estou investindo em ações e anti-ações. a paz ela é total mesmo no momento da queda mais violenta da história da bolsa por quê? Porque eu estou preparado e o dinheiro ele sai o que é uma crise? Uma crise é uma transferência de dinheiro dos despreparados para os preparados isso é uma crise se você está preparado o dinheiro naturalmente ele flui para a sua mão se você está despreparado o dinheiro naturalmente foge da sua mão e você só consegue estar preparado se você estiver investindo também em anti-ações se você estiver investindo só em ações você vai ganhar um tempo vai perder outro tempo vai ganhar um tempo vai perder outro tempo e está tudo bem você não vai ter previsibilidade você não vai ter segurança contra as quedas você não vai conseguir impulsionar a tua rentabilidade no longo prazo porque você está só com o teu aporte ali você não tem uma estrutura inteira que te beneficia entende? e se você curtiu esse vídeo se esse conteúdo realmente te ajudou aqui embaixo tem um botão de curtir like, gostei um coraçãozinho algum negócio assim clica nesse botão porque é as redes sociais compartilham esse vídeo com mais pessoas e você me ajuda eu conseguir ajudar mais gente se você conhece pessoas que vão melhorar os seus resultados tendo acesso a esse tipo de informação compartilha direto com elas manda em grupos do WhatsApp só não deixe essa mensagem morrer aqui é isso aí a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e até mais